No capítulo 60, sexta-feira, 21 de junho, Rodrigo diz a Filadélfia que aproveitará que José Miguel não está para fazer que Valentina, enfim, desça ao noivo do pedestal, onde o colocou e veja realmente como é. Moisés diz a Felipe que não gosta de se meter na vida de sua filha, mas que tampouco quer vê-la deprimida. Ele diz que se ele a ama de verdade, ele não faz objeção nenhuma em que eles reatem o namoro. Moisés pede que Felipe não machuque Sandra, pois ela é uma menina muito ingênua. José Miguel telefona para Valentina que não o atende. Gabriela pergunta a Valentina porque ela colocou fogo na cabana de José Miguel. Ela responde que o fez porque teve vontade e que José Miguel não a importa mais. Ela finaliza dizendo que lamenta muito ter chamado Gabriela à fazenda e pede que ela vá embora. Sabino percebe que faltam cabeças de gado na fazenda Montesinos. Benita pede a Valentina que lhe conte o que aconteceu e o porquê de ter queimado uma propriedade alheia. Benita deseja saber se tem a ver com a visita de Célia. Valentina chorando responde que sim, que essa mulher garante ser mãe de um filho de José Miguel. Ivana diz a Leonor que foi Valentina que queimou a cabana e que após a visita de uma mulher, Valentina mudou completamente com relação a José Miguel. Célia chega à fazenda Montesinos e Ivana se dá conta de que foi Leonor quem a pagou para causar toda essa confusão entre Valentina e José Miguel. Ernesto diz a José Miguel que por quase ter sido padre e ter estudado em um seminário, acredita que ele será um excelente marido para Valentina. Ernesto faz José Miguel jurar que não vai ferir Valentina. Ele garante a Ernesto que ama Valentina e o ofende que o comparem com Alonso que é um cafajeste. Música Legenda Adriana Zanotto